Olá pessoal, mais um vídeo aqui pro canal. Seja bem-vindo. Inscreva no nosso canal, curta o vídeo, compartilha, ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo, beleza? Comenta em tag pra gente fazer, amanhã de noite a gente vai fazer pra soltar na quinta-feira, beleza? Isso aí. Espero que vocês gostem desse vídeo. Vou explicar pra vocês, porque o vídeo, como vocês viram aí na capa, a gente veio ficar aqui na casa da minha. Primeiramente, gente, foi a pedido da Emily e do Rick, eles insistiram muito, muito mesmo. Aí a gente resolveu vir, eu resolvi vir mais por conta que daí facilita o poder de trabalhar, que ele acorda mais tarde daí, porque quem não sabe ele acorda 4 horas da manhã lá no sítio pra vir trabalhar. E também porque a Mi pediu bastante. Aí eu já trouxe todas as minhas coisas, vou ficar aqui até sábado, aí eu vou embora sábado e a Mi vai voltar de Curitiba só terça-feira, mas eu vou embora antes, porque eu tenho que organizar as coisas lá no sítio pra quando a mãe voltar tá tudo organizado e limpinho. E é isso, tá, gente? E aí a gente vai filmar pra vocês também, né? Organizando lá. Sim, eu vou filmar tudo pra vocês, tá bom? Beleza? Bora no vídeo. Fica com o vídeo. Ó, a malinha da mãe já tá pronta, tadinha, ela já vai, né? Pra Curitiba. E pra poder fazer exames. Galera aqui do canal, começamos o dia como? Arrumando as coisas. A gente não vai viajar, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar lá na casa da Mi, mas a gente vai levar tudo lá. Vai levar comida, vai levar mistura, vai levar tudo mesmo pra gente não se aproveitar da casa deles. A gente só vai pousar lá mesmo pra mais cuidar da casa, porque aqui no sítio quem fica? É a Angela fica, os pais, os meus pais ficam aqui, o meu pai e meus irmãos, então não tem desastre de nós ficar aqui. E eu tô indo mais, gente, não tanto pra cuidar da casa do Rick também, mas pro Rodrigo. Pra ele trabalhar bem melhor morando na cidade, gente. Por isso que eu quero mudar pra cidade, entendeu? Só que a gente vai levar tudo. A gente vai levar roupa, vai levar mistura também, tem que levar aqui, gente, ó. Vou ter que tirar tudo da geladeira. Eu vou levar arroz, feijão, mistura e arroz e feijão, sabe? As coisas que a gente mais usa. E é isso, vou tirar aqui do freezer. Eu vou ficar lá na casa da Mi de segunda a sábado, porque sábado eu vou voltar pra fazer uma geral aqui na casa da mãe. Porque você sabe, homem não cuida muito bem da casa, enfim. Dá uma geral mesmo, lavar as roupas, lava tudo antes da mãe chegar, porque a minha mãe chega na outra segunda. Aí eu tenho sábado e domingo e até segunda-feira, não, acho que ela chega na terça-feira. Então eu tenho sábado, domingo e terça e segunda pra ir pra casa dela e deixar tudo organizado. Porque da dona, dela chegar e tá aquela bagunça, é muito canseira, chega de viagem, tá tudo bagunçado. E é por isso que a gente tá aí na casa da Miri. Uma pro Rodrigo trabalhar, gente, pra ele é bem melhor. E uma também pra ficar cuidando da casa do Rick lá, sabe? Só que eu já falei pro Rick, eu só ia ficar lá se a gente levasse tudo. Até mistura. Mistura, arroz, feijão, tudo mesmo vou levar. Então é isso. Galera, já chegamos aqui na casa da Miri, eles já foram, acabaram de sair. Ah, esqueci de filmar pra vocês eles saindo, né amor? Agora eu vou organizar a casa da Miri, que ela saiu nas pressas, né? Aí eu vou organizar aqui. Não tá suja a casa, gente, só tá faltando organização só mesmo. Que às vezes a gente sai assim na correria da viagem e fica tudo mais bagunçado, né? E ó, minhas coisas aqui. Olha lá, gente, quem tá aqui. Eu trouxe ele também. Não podia deixar ele lá no sítio, né? Trouxe a comidinha dele, a areia dele, trouxe tudo dele, gente. Aí aqui tem comida, ó, que eu trouxe. Trouxe tudo mesmo pra não ficar aproveitando também, né, gente? A gente já tá usando a casa deles. Daí eu vou organizar aqui, eu vou colocar a minha sopa nessa parte do Heitor aqui, gente, ó. Porque tá vazio, sabe? Daí eu vou colocar aqui. Gente, ó, o Heitor brincou com os brinquedos dele. Vou abrir a janela também. Vou abrir aqui a janela que tá um calor, gente. Hoje, daí, pra ventilar um pouco também, né? Bora, bora organizar aqui. Esse foi algumas coisas que eu trouxe. Esse moranguete não, mas é, esse moranguete eu comprei e daí eu trouxe já. Mas eu trouxe arroz, feijão, tapioca, bolacha. Trouxe esse pãozinho tala lá também. Trouxe aveia, chazinho. As coisas que eu mais uso, sabe? Aí aqui no armário da Mi eu dei uma organizada pra eu pôr as coisas, ó. Tinha derrubado pó, sabe? Essas coisas dela. Aí agora eu vou colocar minhas coisas aqui pra deixar organizadinho, né, gente? E é isso. Galera, eu resolvi lavar as roupas da Mi porque, assim, tava nesse balde aqui. Só que daí, como algumas roupas vêm do sítio, o Heitor veio com roupa molhada, sabe? Aí ia embolorar a roupa aqui. Porque até ela voltar da viagem, nem embolorar. Aí eu até avisei ela que eu vou lavar as roupas delas pra não embolorar nem nada. Aí eu tô lavando aqui porque eu vou lavar separado, né? Tem que lavar separado. Toalha, com roupa e tal, tal, tal. Aí eu tô lavando aqui algumas peças. Depois eu tenho que terminar esse cesto aqui. Senão, que dó, né, de embolorar as roupas dela. Deve por isso que eu tô lavando. Fim de tarde. Fim de tarde, pessoal. A gente tá indo ali na casa do Juliano. A gente tá indo a Pepe, nós não temos carro, né? E a gente tá indo lá agora. dar uma passeada. Ele convidou nós pra gente comer torta. A gente tá indo lá agora. A gente tá lá com ela tortinha. Isso aí. Vamos ver se ficou boa, tenho certeza. Boa, porque a Vanessa, nossa... Arrasa, nossa comida, né? Faz cada coisa. Nossa, amor de Deus. Então é isso, tá, pessoal? Estamos passeando. Eu tinha uma coisa pra falar. Olha o céu, que lindo, gente. Olha essa tarde. Bonito mesmo, hein? Olha só. Ô, Renatão. Aí ele foi. Olha só, gente. Aí ele foi. Olha que delícia. Olha só, gente. Bom, pessoal, o almoço vai ser pizza. Ontem eu falei que ia assar pizza de janta, só que a gente foi no meu irmão e a gente comeu torta lá. E essa pizza eu vou ter que assar agora, porque senão ela vai estragar. Então eu vou assar ela de almoço. E é isso. Bora comer pizza de almoço. A pizza vai levar uns 15, 20 minutinhos pra assar. Então, enquanto isso, eu vou tomar um banho. Meu banho vai ser bem rapidinho, porque eu quero lavar meu cabelo. Tá muito oleoso já, tá vendo, gente? E eu não suporto ficar com o cabelo oleoso. Eu tenho que lavar meu cabelo de dia sim, dia não. É isso. Ele é muito oleoso, oleosidade genética. Não tem muito o que fazer. E bora lá. Eu vou lavar meu cabelo com o meu kit Fashion Gold. Aqui que eu trouxe ele, né? Pra eu lavar. Aí eu vou levar ele. Tem o shampoo e a máscara. A máscara é 2 e 1, gente. Então dá pra lavar em todas as lavagens, porque ela tem ação condicionador. Sem falar que ela permanece o liso da progressiva. Mas as cacheadas pode usar também, tá bom? Tranquilamente. Ficou pronto, galera, a nossa pizza. Olha que delícia. Agora eu vou cortar. Só falta cortar agora, pra gente comer. Prontinho, eu peguei frango com capri e semonófalo de frango com calabresa. É isso. Tem energético. Energético. O Rodrigo vai tomar Guaraná. Energético. Energético? Uhum. Olha o de aleminha. Hum, é muito bom comer. O Rodrigo não quer que filme ele comendo, por isso que eu não tô filmando, tá? É. Acho que tem. Bora. Galera, já é a noite. A gente já jantou. E essa aqui é a carne pra amanhã, que eu tô descongelando, ó. Daí eu vou guardar ali na geladeira. Gostou? O que você achou? Hoje a reflexão do dia vai ser o seguinte Aprenda a dizer o que te incomoda quando está incomodado Não quando não aguenta mais Só assim você poderá dizer tudo com as suas melhores palavras E não com as suas piores ofensas Beleza? Fica a dica e os conselhos pra você Beijo no coração Eu tô com a camiseta nos contrários Tá vendo? E a parte daqui é a parte de trás Falei o que? Lixo Falei Vai atrás Foi isso pessoal Mais um vídeo finalizado aqui pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado Deixem aí no comentário o que vocês acharam Beleza? Dão sugestão de vídeo Isso aí Curtam bastante esse vídeo Pode subir pra outras pessoas Enfim Ajudar nós aí E é isso aí tá? Beijo no coração de vocês Até o próximo vídeo E compartilhe com seus amigos esse vídeo aí Beleza? Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto